Presidente Humberto Cotinho, que eu parabenizo pela condução dos trabalhos, deputados que estão na mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que estão na galeria, telespectadores da TV Assembleia e que nos veem pela internet. Senhores deputados, já na pauta de hoje, mais uma vez, a apreciação de um projeto do Governo do Estado que facilita a questão tributária para as empresas que têm mais de 100 milhões de capital social. Sem dúvida, esta lei que está sendo proposta vai beneficiar apenas os grandes empresários maranhenses. E como nós dissemos em sessões anteriores, nós estranhamos a política fiscal do atual governo, no momento em que dá sinais diferentes. No momento em que fez um tarifaço, aumentando o ICMS, da energia elétrica, da telefonia e de outros setores que atingem toda a população, inclusive a população mais pobre, aumenta o imposto. E para os grandes empresários, com capital de mais de 100 milhões, facilita o pagamento do imposto. Então, é um governo que a política fiscal dá sinais totalmente distintos. Para não falar na questão programática, é que os partidos que dão apoio à base do governo defende a taxação das grandes fortunas. Eu pergunto aos senhores deputados, aos senhores jornalistas, uma empresa que tem mais de 100 milhões de capital, é uma grande fortuna? Para mim é, eu acho que sim. Então, ao invés de taxar a grande fortuna, está diminuindo o imposto para os grandes empresários e aumentando a população. Então, isso é uma divergência muito grande em termos do que se espera de política fiscal. E há uma questão mais grave ainda. É que para atingir esse percentual de 2% de pagamento de ICMS, os pequenos empresários atacadistas têm que seguir uma legislação, um decreto, que praticamente nenhum pequeno atacadista consegue atingir essa burocracia que é exigida pela máquina fiscal. E tem que pagar mais de 2% de ICMS. Enquanto que para os grandes empresários, essa documentação não se faz necessária. Então, isso é uma distinção altamente negativa, discriminatória com os pequenos atacadistas e que prejudica o setor empresarial do nosso Estado. E eu espero, presidente Huberto Coutinho, e chamo aqui o líder do bloco, o deputado Rafael Leitoa, novo, deputado novo, mas que tem mostrado brilhantismo, capacidade de diálogo aqui nesta casa. Aqui a ideia não é sangrar o governo do Estado, é encontrar uma solução boa para o Maranhão. Então, por que, em vez de se votar hoje essa matéria, e eu verifico que os deputados da base do governo estão tendo dificuldade em votar essa matéria, não está tendo um quórum para que ela seja votada, por que não se estabelece o diálogo com os pequenos empresários atacadistas, e a mesma legislação que existe para os grandes atacadistas, que está sendo proposta para os grandes atacadistas, também seja proposta para os pequenos atacadistas, que não haja discriminação, que somente os empresários com mais de 100 milhões de capital possam ser favorecidos com essa lei. Então, eu chamo aqui os deputados da base do governo para que procurem o governo e busquem o diálogo com os empresários. Aqui eu tenho uma série de empresários atacadistas, representantes da associação comercial, empresários que fazem a riqueza do nosso Estado e que precisam ser valorizados, precisam também ser ouvidos, porque se nós aprovarmos essa lei, o que nós estamos dizendo para o empresariado, para a população, é que nós queremos favorecer apenas o grande capital, quem tem mais de 100 milhões de capital, e o pequeno empresário que, junto, gera muito mais emprego do que um grande empresário, fica prejudicado e não tem a mesma legislação para pagar o diferimento de imposto. Então, em vez de fazer crítica aqui pela crítica, o que eu faço aqui é uma proposta de entendimento, uma proposta de diálogo. Não vamos votar essa matéria hoje. O governo, os líderes do governo, os deputados que apoiam o governo, reúnam com os empresários atacadistas que têm um capital menor do que 100 milhões e vamos encontrar uma solução que atenda a todos, não só os mais ricos. Eu acho que isso é uma proposta de conciliação, é uma proposta de entendimento. Deputado Rafael, eu chamo V. Exª para esse diálogo aqui, V. Exª, que é líder do bloco. Vamos conversar, vamos dialogar, não vamos favorecer apenas o grande empresário que tem um capital de 100 milhões, mas também os pequenos empresários que geram, juntos, geram muito mais emprego do que o grande empresário. Então, esse que é o apelo que eu faço. A minha intenção não é a crítica pela crítica, mas a solução para que o Maranhão tenha empresários que gerem mais empregos e mais impostos para o Estado. Muito obrigado.